Alguma dica sobre ferragem sobre ferragem, como amarrar ferragem em cima da laje lembrando que aqui é uma laje de isopor então foi colocada a tela, como vocês podem ver e depois o ferro negativo, esta aqui um ferro, esta aqui outro esta aqui outro, esta aqui outro no sentido negativo da laje, a laje esta colocada assim, o ferro assim o mais importante de travar são os cantos a treliça termina aqui, aí é colocado um ferro no negativo no começo da treliça e lá na outra ponta, lá no outro final, aí fecha o quadrado aí coloca-se mais um nos meios, fora as telas o correto para se passar o canduíte é assim na descascada no isopor, coloca-se o canduíte na caixinha de distribuição esse que vai dentro da treliça não é muito correto não porque ele enfraquece a treliça então, se tiver que passar a DT para não estar fazendo sujeira para os vizinhos não estar reclamando da sujeira do isopor então não se passa pelo meio para não enfraquecer a treliça, passa de lado porque ainda fica essa lateral e o meio da treliça para ficar cheio de concreto para não enfraquecer muito a resistência da da bigota o canduíte central é de uma polegada esse é o que vem com os fios da caixa de distribuição de disjuntores de uma polegada aqui vai ter uma caixa de disjuntores de seis disjuntores então ele vem para aquela caixinha central de lá sai direto os do chuveiro e o resto, tomada, luz e tal então para não ficar sobrecarregado o canduíte para não haver superaquecimento no canduíte três quartos se coloca de uma polegada para ter a capacidade de amplo para passar mais fios por dentro desse desse canduíte porque se colocar um canduíte de três quartos então o máximo que se pode passar é seis fios né seis condutores e no de sete pode passar pelo menos dois a mais tipo oito condutores então fica melhor para distribuir melhor a energia para passar o que vem da caixa de disjuntores o central o canduíte de uma polegada essa laje tem mais ou menos cem metros quadrados e foi usado doze barras de ferro três oitavos e vinte telas pop com aqui a distância vinte por vinte o quadradinho de vinte por vinte essa laje será cheia com concreto usinado para vir o caminhão bitoneiro ela vai ser cheia com concreto usinado vai por volta de oito metros cúbicos de concreto usinado então aqui é então aqui é só a parte da laje em outra oportunidade eu mostrarei o escoramento escoramento comum feito de alcalipto e sarrafo de cinco e de dez sem ser com escora metálica que é o que está sendo feito aqui outra oportunidade eu vou mostrar para vocês aqui está sendo feito só a amarração ainda com arame ainda vai colocar o emadeiramento nas bordas embaixo está escorado faltam só as bordas as telas elas são amarradas primeiro uma nas outras eu amarro uma nas outras e depois eu saio amarrando ela nos trilhos só amarrando ela nos trilhos nos trilhos e no ferro negativo mas primeiro eu amarro a tela uma nas outras para depois amarrar nos trilhos nos trilhos e no ferro negativo lembrando que eu eu dou preferência para usar a tela de isopor devido ao seu peso que ela é bem mais leve então ela vai fazer menos peso sobre as vigas e sobre as paredes da casa e ela é térmica ou seja quando tiver aquele sol sol de rachar em cima da casa se a casa não for coberta de telha não ficará tão quente para quem está dentro né pela térmica e também a isolante acústico né parte do baral é o sistema balancinho ó foi quebrado foi quebrado a viga ó deixado só armação emendado nessas outras que estão nas transversais então essa parte aqui desse corredor o veral é tipo balancinho o resto é viga inteira então lembrando bem eu gostaria de frisar sobre a importância da amarração então vamos amarrar bem a laje tem gente que bota a cela e mal amarra vamos amarrar bem principalmente aqui ó principalmente nas negativas dos ferros eu pego aqueles arames recusindo torcido que já vem dois juntos eu dou mais uma volta então ele fica com quatro ó fica com quatro ó com quatro fica mais bem amarrado tem gente que pega um arame em vez de uma perna só e coloca não eu já coloco aquele que é torcido eu dou mais uma volta faço duas voltas e ponho aqui ó tipo assim ó tá vendo o arame ele já vem torcido então eu dobro ele assim ó pra depois chegar nos negativos nos negativos nessa daqui ó e colocar assim ó entendeu você vem coloca ele dessa forma ok outro toque que eu queria dar também ó sobre os canduites é a dobra ó então fazer sempre em curvas suaves ó que é uma emenda né porque quando enche a viga já se coloca os canduites dentro da viga pra quando for se bater a laje você só emenda porque se for colocar depois vai ficar tendo que quebrar a viga e é um processo muito demorado e trabalhoso então ó nunca dobrar o canduites assim ó fazer assim muito dobrado fazer com curvas suaves ó pra que na hora de passar o passador de fio ele não enganche se você colocar o ferro no negativo só nos cantos assim ó nesse canto nesse outro canto aqui ó já é o suficiente mas eu prefiro colocar mais um aqui outro aqui outro no meio pra ficar mais seguro mas se não tiver condições de colocar no meio colocar só os do canto já tá bom aí a laje tá toda pronta agora é só encher já chegou a bomba falta só o caminhão do concreto aí é o caminhão com a bomba de concreto pra quem não conhece pega uma bomba aqui puxa o concreto e joga aqui em cima aí ó o caminhão bitoneira joga ali dentro eles puxam e jogam aqui em cima aí ó pra fazer o balancinho sem escora é só colocar ferro na transversal ó ferro aqui ó ferro na ponta não precisa escora no balancinho ó não precisa escora no balancinho ó por causa que o ferro segura é o funkeiro aí ó e aí ó acabou de chegar o concreto chegou o concreto ó o concreto que o feijão está bom e a bomba mandou pra frente aqui ó se precisar de outro a gente já pega lá outros dois poderes se você lá pra pegar outros dois poderes você já faz se quebrar a gente já pega e aí E aí como é que ficou a laje depois de cheia e molhada, foi jogada a água pra evitar rachaduras, pra evitar que a laje tenha trincas. E aí agora ela foi toda molhada, choveu até a noite, aparentemente ela ficou boa, até que tem nenhum rachão, nenhuma trinca, mas ficou bem cheia mesmo. E o dia tá nublado, choveu ontem a noite inteira, é perfeito pra dia que a laje.